Opa, fala tudo tranquilo, Romar! Mais um vídeo de Nioh! E vamos fazer as duas quest secundárias que eu comentei no vídeo passado, que é essa daqui, convite do guerreiro do ocidente, e a primeira quest secundária já do próximo mapa, já vamos entrar aqui no duelo, antes eu tô com bastante hit ali, vamos fechar aqui corpo. Vou voltar a colocar a essência até o 30 ali, que é o principal atributo de dano da katana ali. Vamos lá então, vamos então para o convite do guerreiro do ocidente, é o duelo! Olha lá! Cara, esse duelo é um tiquinho um tanto quanto complicadinho né? Ele é meio apelãozinho. Vamos ver se a gente não tem um... eu nem vi se eu tinha... Cadê a... Caraca, já vou equipar ela. Ele também usa eletricidade relâmpago. Ok, eu posso até usar a pedra de amolar ali, como eu falei no vídeo passado. Cadê a pedra de amolar? Pegar ela, ó, a pedra de amolar, eu posso usar... Vou usar 5. Ó, você vai ver que... A familiar... Da Raik, ele já tá 750 lá, ó. Ela aumenta a familiaridade. Então vamos para esse duelo né? Ele é foda, cara, não tem jeito, ó. Quase que ele pega no crítico. Já era. Ih, furiu! Essa luta aqui é uma apelação sem limites mesmo. Se ele tinha acertado duas porradas... Já era. Vai trevas. Pelo menos com o equipamento que eu tô usando aqui. Ó, e ele tem tipo um... um... um equilíbrio, um poicizinho. Que aí facilita muito pra ele. Vai. Tentar pegar ele pelas costas... Cara, esse espírito... Ainda tem um espíritozinho que deixa você lento pra caralho. Aí, ó. O negócio é... Nas costas. Acerta ele nas costas. Foi. Arroa! Errou, trouxa! Quebrei. Quebrei a defesa. A desceram. Perde a mobilidade, ó. Lento pra caralho. Agora fodeu. Agora voltei com a minha... Velocidade. Ae. Ótimo. Não pode vacilar, meu irmão. Quer dois hits, ele... Leva você pras trevas. Dá bomba, vai na bomba, ó. Foi da bomba. Cara, esse duelo é... É Appellation, meu irmão. É Appellation mesmo, velho. Eu entendo porque as vezes o pessoal fala que o jogo... Tem chefe, tem luta que é meio injusta. Um exemplo é isso aqui. O cara encosta em você... Vroom, vroom, vroom. Você vai trevas. Você tem que bater milhões de vezes nele pra poder... É... Matar. Mas vamos completar aqui. Vroom, vroom. Vroom, vroom... Vroom, vroom, vroom. Vroom, vroom. Vroom, 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 vroom, vroom. Eu tenho que te ensinar. Eu vou te matar o coração. Eu vou te matar o seu amor. Eu vou te matar o seu amor. Está aí a recompensa Vamos agora para a próxima região Aqui já não tem mais o que fazer Vamos lá 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 fazer aqui o guardião do subnúmero mundo que é tipo uma arena, é bem rápido, é só matar uns yokai de boa, beleza aqui é só matar as waves, vão vir vários monstros, matar rápido droga não deu tempo de eu dar o poço antes dele me acerto ih, vem um grandão, olha lá oh meu pai, não vou morrer com essa ponte de uma cacholeira oh meu pai, não vou morrer com essa ponte de uma espada oh meu pai, não vou morrer com essa ponte de uma espada ele ta ali porque joga bomba joga bomba porque aee ai foda 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 Os monstros não são difíceis ali, mas a forma como eles estão misturados. Quero tirar primeiro as cabeças ali. Agora quero pegar o pequenininho. Nossa! Agora sobra só o grandão ali, o Uniciclope, que ele já sabe como derrotar. Bater nas costas, dá mais dano. Fale-se! Fale-se! Ótimo, já vamos concluir. Então tá aí, a gente pegou a recompensa e dá pra ir lá no ferreiro. E entregar o texto antigo para o ferreiro. Habilitou o vaso de água dos yokai. Armaduras e tudo mais. De novo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!